Mas olha aqui, tem umas adagas muito loucas pra colocar de transmog, né, véi? Tem, pô. Tem muita adagas muito massa aqui. Qual que é a tecla? Mesmo Shift-P? Aí vai em aparências, adagas. Vamos ver as adagas que tem aqui. Tem umas adagas, né? Eu gosto das adagas, tipo, fininhas, mas que tem uns efeitos de luz cabuloso. Olha, o cara me dando pedra de vida, aí sim. Nossa! Essas adagas do Dragonflight também tão bonitas, véi? Tão, véi. As armas do Dragonflight, no geral, tão bonitonas, né, mano? Todas elas têm esse efeito que tu tá falando, tá ligado? Tipo, bem bonitinho, véi. Da hora pro caramba. Nossa, essas adagas do Nerzu, do Sacrário, tão muito loucas. Putz, lá no Sacrário tem muita adaga bonita, mano. Cê tá louco. Pena que não vai dar pra ir lá com esse boneco aqui, né? Vamos ter que fazer um PT com a galera do YouTube. Vou montar pra nós ir lá. Olha, temos muito louca. Esquerda é fato, ó. Não, Manorote. Ó, tem que ir atrás do Manorote. Bora, Silvão, matar os caras. Bora! A gente tem que ir atrás de um bocado de coisa, véi. A gente tem que ir atrás. Não, é. Agora eu tô começando a ir nas rides antigas pra poder pegar umas paradas, véi. Porque tem muita montaria, muita coisinha que já era pra eu ter na minha conta e eu não tenho ainda, manja. E tem essas montarias também que a gente tem que, tipo, fazer uns eventozinhos, tá ligado? Depois a gente tenta fazer, pô. Tem essa do corcel lá, o vermelhão, que é bem... não é difícil de fazer, não. Dá umas paradinhas assim. Ixi. Vamos direto, né? Pegar a bandeira deles. Vamos direto. Eu queria dar um sapi nos caras aqui. Ó, tu deu nesse aqui, né? No... É. Tô só enchendo o saco dos malucos aqui. Acho que eu vou pegar esse cara bem aqui, véi. Esse guerreirão aqui, ó. Eita, me pegaram! Deixa eu ver se eu me curou. Tava batendo num guerreirinho ali, ele vazou. Pegaram. Ai. Eu tô muito, muito. Vou esperar um pouquinho pra dar uma reencarnação. Caraca, tá na porta aqui. Ai, cara. Ai, mano. Fiquei sem... Na verdade, eu tinha uns recursos ali pra utilizar, mas fiquei preso. Ô, foda que não tem como tirar essa... Essa parada da vida dos pets, né, véi? Tem sim. Aparece a vida. Tem? Tem. Você tira o roga, a vida dele, tira tudo. Eu tiro essa porra, véi. Porque, sinceramente, é uma merda isso aqui. Não, é. Pra quê? Não sei onde clicar com esse tanto de bicho aparecendo na tela. Fica aparecendo o nome deles? Sim, pô. O nome, vida, um... Tato de nascimento, CPF, foda, véi. Caralho, a árvore genealógica dos pets. É, véi. Mano, os caras tão num PVP fudido aqui na... No meio ali tá foda. Eu vou só curando aqui a galera. Eu quero esse guerreiro, cara. Preciso chegar mais perto. Pudeu. Ai. Boa. Bora, mas dá pra pegar esse cara aqui agora. Pudeu. Ah, eu tô sem habilidade de... Nossa, mano. Eu ia muito matar esse guerreiro, véi. Só que tinha um guerreiro e um pala batendo em mim ali. Oh, os caras pegaram a nossa flag, mano. Não é por nada, não. Aí, recuperaram. Recuperaram. É porque não tem ninguém pra chamar a responsa de ir lá e pegar a flag, né? Exatamente. A gente tem esse... Esse PVP eterno. É, foda. Ah, tem um cara da montaria do burlocão cabuloso ali, véi. Tem uns caras... Eu tô indo pro PVP como eu tô treinando rotação mesmo, mano. Eu quero mais é... É, pô. Que... Bora. Eu tô no PVP também. Não tem muito aí pra ganhar, não. Nossa. Nossa, atrapalhou um cara aí. Aí. Fudeu. 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 Aí, consegui ter invisível. Eu acho que eu tô perto de ti, véi. Ah, eu tô explorando aqui. É, valeu, valeu. Valeu. Ó. Marcão aí, ó. O cara ali. Esse tá na merda. Tô nele. Boa, garoto. O vizinho só pra aparecer dos últimos hits. Mesmo assim, eu ainda não tô pegando aquele em blow ainda. Ninguém vai pegar flag? Ah, o DH vai pegar lá, eu acho. Boa, 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 boa. Mete o invi. Eu não tava tomando dano por segundo ali, por isso que não rolou. Ah, véi. É, esse é o problema, véi. Quando tu pega o dano... Se os caras te marcam ou acontece alguma parada, você não consegue, né? Se, por exemplo, um supliça te pega e te taca um dodge, tu não consegue ficar invisível, não. Nossa, mano. O que é isso aqui, cara? Eita, porra. Bora, 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 bora. Ó, no shadow atrás. Ui, não dá. Peraí, tem que me curar, véi. O cara tá me comendo. Pronto, vai. Vou te curar. Tô no shadow. Tem que ser no shadow mesmo. Ah, não. Tem um healer aqui, eu acho. Tô te curando, tô te curando. Pode ir na fé. Ó, o healer deles, mano. Deus, eu não tenho cura, véi. Eita, me silenciou. Consegui fugir. Fudeu, eu acho que não vou. Ó, vou te curar, vou te curar, vou te curar. Calma, não tá morrendo. Agora o que eu quero dar uma merda sou eu. Curar. Eu sou no priest? Tô só curando, véi. Nossa, ele tá muito, quase muito, véi. O dano, o dano no priest? Vou curar. Você que tá, bicho. Ele não morre, véi. Ixi, tô atordoado, vai matar. Vamos finalizar. Vou, não, vou, não, vou, não. Cura. Vou ir recarnar. Tô aqui, tô aqui. Já tem a flag sem correndo, foda-se. Vambora. Vai, 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 vai. Mete o pé, que eu também tô correndo. Ah, tem um decay em mim, mano. Vai me curar. Ui, ele me... Não. Vamos lá, esse decay aqui. Boa. Tá me curando. Falou, otário. Nossa, Silvão, sai aqui pra você me curar, véi. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Porque o decay aqui tá me atendo pra pouco. Rapaz, quem quer saber, eu vou quebrar ele. Cê vai embora, vai. Mano, você precisa me curar, véi. Eu vou cair com a flag. Ah, caiu, Silvão. Batei. Ele vai morrer pro veneno. Vai morrer pro veneno. Matou? Boa, garoto. Matou? Morreu pro veneno, mano. Que coisa boa. Muito bom, véi. Isso foi. Esse negócio do veneno é muito bom, véi. É, deu muito roubado, véi. Do céu, cara. Achou que ia viver, mas não viveu pra contar a história, Silvão. O da hora do... Pode falar. O da hora do Huggy é que é divertido, né, mano? Cê tá trocando com o cara ali. Cê tem um monte de recursos pra você poder utilizar nele. O que não vai faltar pra ti no Huggy é recurso, véi. Ele tem muito recurso, pô. Vou ter que fazer umas paradas de recuperar mais energia. Vou botar um stunner de... Ó, os caras tão roubando a nossa ou é deles? A deles, né? Vamos ajudar. Cura o flagger. Cura o flagger. Tá saindo correndo ali, ó. Vou tentar dar um sapis pra poder... Dar um real. Acho que dá pra pegar o coisa aqui, ó. Batei. Matei o healer. Matei o healer. Vou ajudar o cara da flag passar aqui, mano. Boa. Tô no... No... Pala? Tá passando bem de boa. Ver alguém eu vou dar sap. E aí, eu acho que essa flag é nossa. Tem ninguém pra contestar? Ó, tá vindo um cara de moto ali. Porra, morreu. Tô vindo um cara na motinha. Oxi. Não tem um alvo. Ela conseguiu dar o grab ainda no maluco da flag, véi. A gente conseguiu matar ele. Vai entregar, hein, Silvão. Ah, os caras tão com a nossa, mano. A gente tá tentando pegar ela aqui. De volta. A nossa. Pegou, pegou, pegou. Pegou? Boa. Vou ouvir o barulhinho. Ele vai entregar aqui e dá ali. É isso. Aí sim, mano. Um a zero pra nós. Boa, garoto. Agora já dá pra fazer meia hora de PVP ali na entrada. É que eu tô aqui levando pancada ali. Tem um pala vindo por cima aqui, ó. Paladino. Paladino. Sapado. Vamos juntos, de mãos dadas. Tá descendo? Bateu o pala. Boa, garoto. Tô subindo. Ele tá aí dentro, é? Tem quantos aí dentro? Tem uns três aqui. Tá, chegando. Tá em cima ou embaixo? Tô pro lado de cima. Tá. Vai castar nada não. Ai, mano. Era muito promisso essa kill. Chegando, 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 chegando. Seguiu, cara? Te curar? Por aí? Filatinho. Filatinho. Ai, eu não perdi. Meu bem, tá aqui. Que razão, velho. Nossa, mas eu fiz um regaço nos caras aqui, velho. Na moral. Deu uma sobrevivência da porra, viu? Segura o pala, hein? O negócio. O da hora é que a gente consegue usar o potezinho pra se curar. Consegue usar o Invi com o Invi em batalha que você falou pra eu colocar lá. Eu coloquei também. Ó, os caras já estão pegando outra flag, velho. Ajuda esse maluco. E o outro, tu também tem que começar a usar também o desarmar. Tu tá usando, né? Também? Tô. Ah, é da hora também. Tô. 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 Caralho, o cara curou a vida inteira. Tá louco, mano. Stunei? Boa, caralho. Nossa, eu stunei a hora que ele tava se curando. Que delícia de boneco. Ó, eu vou te curar. Tô metendo o Curenti. Que isso aí, meu? Calma aí, pô. Mata o cara, mata o cara. Boa, garoto. Calma aí, doido. Vem com calma nessa cura aí, velho. Tá por trás. Caralho, jogando essa aguinha. Na bunda. Mano. Oh, não, velho. Tamo com duas flag. Vamos dar sapi nos caras. Ó, teu caralhão. Tem o caralhão. O Demon Hunter, ó. O Warlock. O Lock. Se eu pegar ele, a gente pega ele agora. Dá pra matar. Vou stunar, hein? Eu não consigo chegar nele. Eu consigo pegar ele. Agora, agora. Boa, garoto. Vou, vou. Meteu o Wush. Uma. Duas. Agora é contigo. Porra, 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 porra. Nossa. Eu vou jogar um dono de fogo nele. Nossa, ele tá coisando, velho. Eu acho que eu pego. Cadê a faquinha? Joguei um negócio de fogo. Joguei um negócio de fogo. Boa. Pegou? Não, não peguei. Não peguei. Ah, não é mesmo. Ia ser lindo, mano. Se fosse. Cara, ia ser lindo, velho. Se essa faquinha pegasse. Meu Deus. Olha só o PVP, mano. Tamo com bastante coisa na frente. Eu vou treinar rotations. Olha os caras ali na frente, ó. Ih, rapaz. Os caras tão desistindo, eu acho. Tão tendo a base. Peguei um kill and blow. Caralho, Silvão. Esse split tão forte, mano. Tão. Tá rilando moito. Tá fora de a canção. Uh. Kill and blow. Interrompi? Interrompi? Boa, garoto. Caralho, tô aprendendo a usar os bagulhos, mano. Pô. É isso. Vou meter o Invi aqui em Insta, em Combat. Caralho, olha esse Bage derretendo. Os caras, acho que os caras quitaram, hein. Não aguentaram o poder do ruguezão. Os caras não vão descer, mano. Pô, eu perdi meu boost, ó. Ah. Será que eu consigo dar um jump lá em cima? Parece alguém aí na beirada pra nós. Nossa, mas eu tô pulando, né? Vamos deixar os caras descer. Mano, ou a gente é estompado, ou os caras estompam a gente nessas BG aqui. É sempre assim. Não quer aquela coisa muito... Principalmente nessa aqui. Não é aquela coisa muito disputada. Já joguei umas três hoje que eu tomei o estomp. Que puta merda. Ó, tem uns caras aqui. Chega. Vou grudar no Monk, tá? Beleza. Tunei. Peguei. Tomei. Bora, que eu tô no Monk. Tô no Monk. Eu rompi? Boa! Arracei! Preciso. Oi, Silvão, roubador de killin' blow. Caralho, velho. O Silvão tá como? Mas se bem que o Xamã, ele bate muito, né, velho? Tipo, bate. Ele tem também muito... E olha que eu tô, tipo... Mais matando no bust, tá ligado? Tá ligado? Não sei se tu lembra aquele bustzinho que tu carrega a tua arma. Não é o bust? Não, é aquele que tu carrega a tua arma com o Guardiã da Tempestade, não. Hum... Não lembro. Isso, cara. Você acabou de me perguntar qual que é a classe que eu mais joguei na vida. Eu falei, Xamã. Xamã, hein? Eu sou bem Xamã. Bem Xamã. Aquele ataque que casta não sei o quê. A gente vai entregar essa aqui e vamos ganhar, pô. Vai acabar. Eu vou encher o saco dos caras aqui. Tá dentro? Ah, tem um aqui, ó. Tem um coisinho aqui. Vem comigo. Eu tô enchendo o saco dos caras aqui. Ah, os caras estão tentando me procurar. Ai, velho. O jogu é muito bom. Vai tomar no cu, cara. Ó, pretzão. Ai, corno. Fudeu. Ai, me desarmaram. Me lasquei. Eu acho que não. Acho que não. Ui. Pega. Ai, eu ia apertar o invisível, mano. Esqueci de usar o invisível em combate. Ai, GG, mano. Caralho. Boa. 500 de honra, ó. Fiquei só em quase último de dano. Acho que você bateu uma... Ah, não. Você bateu 18k, Silvão. Não bateu mais quem eu. Mas finalizei. Nossa, eu finalizei 5 só, mano. E você finalizou... 6. 6, boa. Poupos fatais. Caralho. É engraçado, né? Tô jogando o melhor dia aqui. Mas Healer é muito legal de jogar, né, velho? É muito divertido. É, velho. E como é o xamã, dá pra dar uma diferenciada, tá ligado? Tanto te matar quanto curar os caras. E quando você tiver furtivo, sua habilidade causa 4% a mais de dano. Coisa boa, né, velho? Por isso que eu tô dizendo. Tem que usar aquela parada lá de deixar tuas habilidades de 3 segundos a mais de invisibilidade, tá ligado? É, eu coloquei, coloquei. Porque aí ele fica... Ahn... Mete o garrote, né? Tu mete o garrotezinha e depois tu mete o... Uma habilidade lá, primeiro, que dá... Tipo, dá um slash, sei lá como é que é o nome. Você já chega usando garrotezinha? Garrote, garrotezinha? É, eu já chego usando o garrote. Primeiro começa com o garrote, que ele já vai dar o dano de sangramento cabuloso. Aí depois... Isso no PVP. Aí depois tu mete o... O slashzinho lá, tá ligado? Ah, eu... Eu sei... Eu chego utilizando outra, mano. Pau, tu usa. Eu chego usando... Ah, tu já chego usando o slashzinho. Não, mutilar que chama. Porque o mutilar, ele dá 2 pontos de combo, mano. Pois é. E aí eu já consigo... E aí eu já consigo tacar um veneno com 5 coisas de combo no cara. Ok, tu tem 3 segundos. O mut... O... O teu garrote é o que vai dar mais dano quando tá invisível. Isso eu te garanto. Quando tu chegar no garrote... Dá tempo de dar um mutilar, um garrote... E dá pra dar outro garrote. Dois garrotes invisíveis. Não, tu começa no garrote, só um. Tu mete o garrote. Aí tu mete o mutilar. E tu mete um finalizador. Nem que tu esteja só com 3 pontos, tá ligado? Porque ele vai te dar um dano a mais, tá ligado? Por conta dos 3 segundos. Pode crer. Então, o certo é tu chegar, mete o garrote, mete o mutilar e mete o finalizador, tá ligado? Ou um captura ou um envenenar. O que tiver disponível. Então, o tal do garrote é o primeirão da fila do pão. É o primeirão da fila, pô. Sempre foi, sempre vai ser. É, sempre vai ser. Só que aí também tem a questão do... Do tu usar o sapzinho e tal. Usar um... Tem uma paradinha que tu pode também stunar o cara, tá ligado? Que é... O meu, eu não lembro da habilidade. Usar um R. E tu dá, tipo... Tu fecha as tuas mãos. O personagem faz uma animação, né? Tu fecha as mãos e dá uma... Uma batida assim na cabeça do cara. Pá! Aí o cara fica stunado. Aí tu começa esse combo também. Pode ser também. É, pode crer. Pode crer. Golpe baixo, você fala. Isso, é o golpe baixo. Tem várias formas de tu abrir um combo no cara, tá ligado? Mas tu sabe o que os caras fazem? Os caras abrem o combo assim, tá ligado? Eles dão o golpe baixo. Aí o cara fica stunado. Mete o garrote. Mete o mutilar. Aí enche o ponto de combo. Usa aquela habilidade de ficar invisível. Tipo, no combate. E mete o finalizador. Pã! O cara cai duro. Porque o cara sai com o dano máximo, tá ligado? Pode crer. Não tem algo. E tu carregou o ponto de combo no máximo. Mas não é que tu fica invisível. Tu usa o finalizador. Ainda mete dois mutilás. Se o cara não morrer, tá ligado? Mano, eu quero ver isso aqui no level máximo, velho. Na moral mesmo. Pois é. Por isso que o cara te falou. Não é, mas eu tenho um rugzão no Aziz, tá ligado, né? É, mas aí como é que tu vai fazer, cabeção? Não vai saber fazer a rotação. Por isso que eu tô te dizendo. Não, pra testar. Pra testar. Dá pra informar transmog com ele já, cara. Bosta, pra ser invisível. Mas dá pra ter uma boa noção, velho. Será mesmo? É, eu tô esquecendo de usar. Nossa. Eu tô fazendo umas missãozinhas aqui pra ir testando rotação, tá ligado? Já tô começando a entender um pouco melhor, mano. Mas o rugz, realmente, ele é bem complexo. Bem... Bater por trás é sempre mais indicado, né? É, mas assim, não é o... Principalmente o PvP, pô. Aí tu não vai conseguir ter essa mobilidade toda. Tu chegar atrás do cara e ficar batendo, tá ligado? Ficar atrás dele toda hora, né? Mas uma recomendação também é como tu tem esse teleporte que tu dá atrás do cara. Quando tu tiver com cinco pontos de combo, tu mexe o teleporte. Aí tu já usa o teleporte quase ao mesmo tempo do finalizador, tá ligado? Aí tu vai pras costas dos cara, pum, usa o finalizador ao mesmo tempo. Caralho. É, pô. Tem várias formas de tu fazer um... Como eu tô te falando, pô. Tem que ter dedo, hein, mano. É, tem que ter dedo. Tô fazendo uns testes aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Se eu consigo entrar aqui pra ele. Eu vou morrer. Eu usei invisível e saí vazado. O bom do rug é isso. Tá hora, mano. Mas eu tô me divertindo pra caralho pra jogar, cê é louco. O rugzinho tá massa. Toma bastante pancada. Toma bastante pancada pra fazer missão, mas... Ah, mas isso é só no level up, pô. Depois que tu pegar a mãe aí do bicho, tu vai... Nossa, que legal, velho. Fazer missão com ele, você pode chegar e usar os bagulho da coisa que ele não sai da invisibilidade. Exatamente. Que da hora. Tá pra ver, tem um stunzinho. Pá. Envenenar com cinco stacks. Jogar rotinho. É, agora eu caguei na rotations. Caguei na rota B. Qual que é o finalizador mais da hora, meu, velho? É o ruptura ou é o envenenar? É o ruptura, né? Pra mim, pra mim. Porque eu gosto de jogar sem. É o envenenar. Tá ligado? Aham. Sabe por quê? Véi, eu vou abrir bem aqui o negócio do Discord. Nem que eu não queira. Tu vai assistir essa desgraça, amor. Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Eu já vou sair daqui também, mano. Nossa senhora, só terminar essa missão e dale. Vagabundo. Caralho. Vou aproveitar que eu posso fazer missão invisível, mano. Ou um dos bagulhos da hora do Hulk é isso mesmo, cara. Chega nos... Nos trem, taca os bagulhos invisíveis. Ó. E outra parada também dele, da hora, mano. É que você pode... No PVP, chegar sempre atrasado nas batalhas. Que você tá... Que bem que você tá certo, né, mano? De chegar atrasado. Porque você vai pegar o cara meio desprevenido. Vai atrapalhar ele, pá. Vai ficar stunando pra galera ficar batendo, tá ligado? Tem essa parada toda, pô. E ele é o disable perfeito de healer, né, mano? O healer tá castando uma parada. Stun. Tá castando outra parada. Soco no estômago. Tá castando outra parada. Da cegueira. Tá ligado? Por mais que... Por mais que... Ele não vá ficar cego ali. Ele vai ficar um tempo... É o suficiente pra interromper uma habilidade dele. Exatamente, véi. É tudo do... Do... Do coisa do... Do... Do Hulk assassinar. Principalmente do assassinato, né? Essa questão. Do... De tudo que você precisa, tá ligado? Uhum. Não, muito da hora, véi. Muito da hora. Tem que... Decorar onde que fica as teclas, tudo certinho. Ah, Elvis. É nóis. Aqui, ó. Tu tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí?